Fala pessoal do canal, tudo bem? Galera, quero trazer aqui pra vocês uma atualização aqui do meu, deste teste que eu estou fazendo, né, da bioponia aqui no meu pequeno laboratório que eu fiz pra testes e hoje tá completando 15 dias, ok, que eu fiz, que eu plantei as nudinhas, né então tá completando 15 dias do primeiro vídeo que eu fiz e eu quero mostrar, né, pra vocês aqui os resultados, né, o que eu tô achando como que as plantas estão respondendo, beleza? Então vem comigo Bom pessoal, temos aqui então, tá, eu vou mostrar aqui pra vocês como estão as plantinhas e já eu falo, tá, do que que eu tô achando o que que tá ocorrendo aqui Bom, aqui é o face crespa, gente, tá bacana, tá, tô gostando do resultado ficou legal, a mimosa tá crescendo bem também, bacana a americana tá legal também, não tá muito bonita porque, pessoal, como eu falo já em vários vídeos pra vocês a minha região aqui tá meio complicada, a questão de chuva tempo nublado, e assim, desses 15 dias que estão aqui, tá, dos 15 dias posso dizer que uns 7 aí, pelo menos a metade choveu ou ficou nublado então assim, se falta o sol, é complicado, né então a alface americana, principalmente, ela responde assim, né, ó esticando, a folha ficando fininha, né mas assim, vai dar pra salvar se o tempo melhorar aí, né vamos ver o que que acontece aqui a roxa, né, a mimosa roxa não cresceu tanto como as outras, mas assim tá bonitinha também, tá agora aqui, rúcula rúcula não foi, tá, gente, a rúcula não deu só que é o seguinte, eu já plantei rúcula no meu sistema aqui, tá e a rúcula eu também não consigo cultivar rúcula aqui eu acredito que essa variedade de rúcula que eu compro ela não dá certo eu já vi um pessoal comentando que algumas variedades ou uma variedade ou outra que dá certo na hidroponia a condutividade é diferente, né você tem que fazer a rúcula separada das outras plantas então assim, rúcula, eu nem vou esquentar muito com isso porque eu até hoje não consegui cultivar rúcula ainda e o agrião também, assim, eu acredito que não tá legal não tá indo muito bem mas eles vão ficar aqui se por acaso as alfaces começarem a crescer muito aí eu tiro a rúcula e o agrião e eu, né, vou ter um espaço maior aqui pras plantas mas assim, gente, eu vou até vou colocar aqui na tela, tá, do ladinho aqui pra vocês verem como que tava quando eu plantei há 15 dias atrás, tá então vou deixar aqui pra vocês verem e vocês verem agora como que tá, né então assim, dá pra vocês verem uma boa diferença principalmente nas alfaces, né como que elas, ó, cresceram como que elas se desenvolveram utilizando a bioponia, né então assim, nutriente orgânico, ok então assim, tô gostando, tá pessoal apesar de, assim, do clima aqui, né da gente não ter tido muito sol ainda as plantas conseguiram estão conseguindo responder creio eu que elas só estão assim, com esse tamanho, com esse formato porque elas estão aceitando bem os nutrientes inclusive eu tenho plantas, pessoal que eu plantei junto, tá quando eu plantei aqui eu plantei no meu sistema também eu vou mostrar pra vocês não vai dar pra ver tão bem, tá mas veja só isso aqui é um alface americano que eu plantei junto, tá tem a mesma idade ó, isso aqui é o alface roxo tá um pouquinho maior, tá tá um pouquinho maior que o da bioponia é, ali em cima eu tenho o alface crespa tá, que tá inclusive até menor que o da bioponia, ó essa aqui é a crespa que eu plantei são plantas, pessoal, que tem a mesma idade ali da bioponia, tá então eu plantei pra que eu pudesse fazer uma comparação, tá então assim, eu percebo que a crespa, por exemplo ela deu melhor aqui do que lá né, então assim mas como é cedo ainda, né gente é o começo da planta do ciclo ali acredito que a partir de agora né, a partir de 20 dias 25 dias que a planta vai começar realmente a crescer rápido, né a se desenvolver então aí eu vou vou trazendo as novidades pra vocês mas, no mais, tô gostando gente, não deu algo até agora só pra que vocês vejam como que funciona o que é muito interessante nessa questão da argila, gente a água, o fiozinho da água ela passa bem por baixo aqui tá molhado, tá porque a água sai logo aqui mas se vocês observarem durante todo o trajeto vocês não vê umidade, ó vocês não vê água não vê algas não vê água, né por quê? porque o fiozinho de água que passa olha ali, ó ali você já começa a ver uma pequena umidade tá vendo? mas essa umidade ela é escondida pelas pelas argilas de cima ó tá vendo? vou tirar mais um pouquinho aqui só pra gente ter uma noção de como que tá ali no fundo então o que que ocorre? uma vez que só a parte de baixo molha, pessoal olha lá tá vendo? então, ó vocês podem ver não tem nada nenhum indício de algas ainda, né nenhum problema por quê? porque esta argila molhada ela fica coberta pelas outras, né então assim tô gostando interessante esse sistema da argila tá? bacana tô achando legal e é isso aí, pessoal tá aí, né o resultado e conforme aí eu for tendo mais novidades vou trazendo aqui pra vocês né no final de tudo se ficar bacana eu vou passar aí como que eu fiz aqui qual que é o procedimento tá bom? por enquanto eu só quero mostrar pra vocês o resultado como que as plantinhas elas estão respondendo aí com os 15 dias que eu plantei beleza? então é isso aí, pessoal até o próximo vídeo deixa aí seu joinha e até mais e até mais